Uma força-tarefa organizada pela Prefeitura de Belo Horizonte vai dar início ainda nesta semana a primeira fase do plano para realocar a população em situação de rua em abrigos. Uma equipe de voluntários e profissionais vai fazer as primeiras abordagens sociais que vão anteceder a ação de fiscalização. Há quase duas semanas, nossa equipe esteve no bairro Guarani, onde as calçadas no entorno de um condomínio foram tomadas pelos moradores de rua. Até hoje, o problema continua. Há 13 dias, a TV Alterosa esteve no bairro Guarani e mostrou a sujeira e a ocupação de moradores em situação de rua na calçada de um condomínio. Aqui no Conjunto Maristela, são 800 apartamentos e 50 blocos. Com a presença dos moradores de rua, os condôminos estão chamando aqui de bloco 51 e a Prefeitura disse que iria enviar uma equipe para resolver o problema. Resolveu? Não. Até hoje, a Prefeitura não mandou ninguém aqui. Nós já estivemos duas vezes em reunião com o secretário da Regional, que nos prometeu uma solução e até hoje nós estamos convivendo com o caos que está aqui. Esse morador em situação de rua, que não quer ser identificado, disse que não foi procurado por nenhum funcionário público. Ninguém da Prefeitura esteve aqui e a gente continua aí, desse jeito aí. O prefeito Alexandre Calil disse que precisa retomar a capital dos moradores em situação de rua. Segundo ele, a operação terá o apoio do Ministério Público e será semelhante à retirada dos camelôs da região central de Belo Horizonte. O objetivo é acolher os moradores, oferecendo vagas em abrigos e até emprego. Calil disse que a operação será humanitária, mas com rigor. Mas será feita com autoridade. Será feita com autoridade. Segundo a Secretaria de Políticas Sociais, existem na capital 4.553 pessoas em situação de rua. Cerca de 10% estão na região central.